Música 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 O que é isso? O que é isso? É rico? Ali, Ali, Ali Ali, Ali Muito obrigado, muito obrigado. O que é isso? Amém. Amém. Az eredmessyerre Szóval... ...hölgyeim és uraim. Itt vagyunk az Everest talaptáborában. 5100 méteren hozzávetőleg. Nos, hölgyeim és uraim.. Itt vagyunk alap az Everest talaptáborában o que é 5.100 m n esse aqui é um 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 abraço e um abraço um abraço e um abraço e um abraço eu, porque a balaia se tornavou não queria ter então apenas por um abraço então eu vou para a próxima e aí muito bom e aí e aí e aí e aí e aí olha aqui e aí e aí e aí e aí e aí A 19ª, acho que é E... Aqui é muito bom, aqui é 5300 metros, aqui é 5358 metros. 5358 metros. Aqui é um monte de um monte de 100 metros, a vihar-tombo, em cima da cidade, o céu, e... A sensibilidade... Não é bom, que é ruim, mas é bom, que a rossz idão a Hiko Everest expedíció a parte da Lúcia então, reagiremos a necessidade de uma necessidade. A CIDADE NOVA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é que eu venho? E eu espero que amanhã eu vou ir para o 2º estádio, o que é 7.800 m³ estádio. Hoje eu não vou para o estético, mas não vou para o Pio Verão, mas vou para o Pio Verão. Eu vou para o 2º estádio, então eu vou para o 2º estádio a 7.900 m³ estádio. Eu vou para o 3º estádio e eu vou para o 3º estádio, então eu vou para o Pio Verão, eu vou para o 3º estádio e eu vou para o 4º estádio. Eu me sinto muito bem, eu vou estar bem, eu tenho um dia e um dia. Então, eu acho que eu vou estar um dia para um dia que eu vou estar aqui. Mas eu acho que eu vou estar hoje e amanhã. Um dia, um dia, dois dias, dois dias que o mundo vai ser um dia, dois dias que eu vou estar com a Oxinpalac, a que eu vou estar com a Monteveres. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ... ... E aí que eu vou para a trombombeira. Eu vou agora para a trombombeira. Eu vou fazer isso para ficarmos. É isso que eu vou fazer isso. a camera, a radio, a múholdas telefone o que é um 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 E aí? Amém. 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 Nos. Tizenhetedike van. A csúsztámadás másnapja. E eu vou tentar falar sobre o que eu percebi. Eu já percebiu que a coragem é muito forte. 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 Eu não estou ficando mais fácilmente. Eu já estava ficando um pouco. Um pouco de 5 deus eu. Eu estava muito bem. Quando eu estava ficando mais fácilmente, eu não estou ficando mais fácilmente. Eu não estou ficando mais fácilmente. Estou bem, que eu vou ter para o convivimento. Estou bem, que eu vou ter para o convivimento, amanhã, amanhã, amanhã. Todos aqueles que estão assistindo a minha vida, os seus pais, os seus amigos, 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 muito obrigado. é muito bom, é muito bom, é muito bom, não sei o que significa esse caland, ou seja, a cair em seguida, mas talvez um pouco sejtem, e eu não sei, se eu, não sei, é muito sozinho, então, Então, obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma